Só quem gosta de mulher não grito! Eu quero saber se tem braço de verdade aqui hoje pra tomar uma sentada bem gostosa. Tem ou não foi? Mas antes disso, eu acho que essas meninas estão com muita roupa. Tira, tira a roupinha! Tira, 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 tira tudo, vai! Vou dançar só pra você. Já tem que ser tudo, vai! Estrega, estrega, vai! Estrega, estrega, vai! Estrega, estrega, vai! Estrega, estrega, tira, 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 tira Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira.